Estamos de volta com o nosso curso O Poder das Câmaras Municipais. Um abraço a todos os amigos que estão participando conosco. Estamos de volta. E eu recebi aqui um relatório sobre a participação do pessoal aí nos polos. Eu estava vendo aqui, me causou até estranheza, confesso a todos, que alguns polos que nós esperávamos que estivesse aí com uma participação um pouco maior, está com uma participação ínfima. E alguns até nula. Nós temos aqui, por exemplo, o Polo da Baixada Santista, que nós temos uma pessoa, um participante. São Vicente, cinco participantes. Aí nós temos aqui Diadema com quatro participantes, Carapicuíba com quatro, Osasco com dois. Carapicuíba são os meus vizinhos, hein? Eu moro aí em Barueri, eu acho que eu vou atravessar a ponte, fazer uma visita em Carapicuíba para incentivar os meus amigos de Carapicuíba a participarem conosco. Sabe por quê, gente? O que acontece? Esse curso aqui, ele, como dizia o Bruno, não existe nada que é público no sentido de graça. Tudo tem um custo. Isso daqui tem um custo, né? O polo estar aberto agora, disponível para nós, tem um custo. E além de ter um custo para o Estado, ele tem a questão que está impedindo um outro curso, de um outro órgão, de um outro ente, de estar sendo ministrado neste polo. Então, assim, o que eu gostaria de pedir para você inicialmente, nesse primeiro momento aqui, é que você que está participando, está vendo como o curso está bom? Às vezes, o pessoal não participa porque espera, vai lá, aquele negócio enjoado, aquele pessoal falando e vai dar sono e eu tenho muita coisa para fazer. Você está vendo que está bom o curso. Está interessante. Muitas perguntas chegando aqui, pelo menos aí umas 10 participações agora, que não deu para atender aqui no ar, por quê? do nosso tempo, né? Mas que nós vamos atender no ambiente virtual, pelo e-mail, o doutor Bruno se comprometeu e todos os professores também se comprometeram. Então, você veja que o curso está bom, ele está falando da prática, do dia a dia, do vereador, do município. Então, incentive outros colegas a participarem conosco, porque senão nós vamos ser obrigados a fechar alguns polos e transferir para outros polos. Porque nós abrimos esses 91 para ficar mais próximo dos vereadores, ficar mais próximo ali do domicílio e que ele pudesse, então, fazer o menor deslocamento possível. Só que a participação aqui realmente chateou. Alguns lugares, São Bernardo do Campo, Cidade Boa, Cidade Grande, não tem nenhum participante no polo de São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, Mauá, né? Aí nós temos em Suzano 16 pessoas. Nós abrimos Mauá e Mogi para facilitar. Se não tiver participantes, nós vamos fechar os polos desses lugares e ficar só com o Suzano. Então, agora, para a segunda aula, que será no dia 4 de setembro, motive o pessoal a estar conosco. Vamos lá, vai ser legal, tudo mais. Mas, no final, vai ter um certificado, que é muito importante isso, para o currículo, para mostrar, olha, eu estive, eu aprendi, eu vi o que o tribunal tinha a dizer, a União dos Vereadores tinha a dizer. Tá bom? Então, esse é o meu apelo a todos os amigos que estão participando. Tenha certeza que você está gostando. Então, divida aí esse seu contentamento para que outras pessoas participem também conosco. Inclusive, a sua participação no fórum, depois da aula lá no ambiente virtual, através das atividades, pegando material, mandando pergunta, ela vai te garantir participar do sorteio de livros que a doutora Silvana separou lá para a gente. Ela não gosta que fale o nome dela, ela é tímida. Eu vou trazê-la aqui na frente da câmera, porque ela não quer, mas eu vou trazer. Ela fica ali, mas vou trazê-la para cá. E ela preparou uns livros para sortear para o pessoal, até para motivar essa interação, se bem que os próprios temas aqui tratados já são uma motivação por si próprios, né? Então, vale a pena aí a participação e vale a pena você transmitir isso a outros colegas que não têm participado conosco desse nosso primeiro encontro. Nós vamos agora, sem perda de tempo, ao nosso assunto desse segundo tempo da aula de hoje. Nós vamos falar sobre sistemas de controle. E eu vou ser honesto para você desde já. Eu vou dar um enfoque muito grande aqui, a partir já do início, sobre controle interno. Vamos falar até de outros tipos de controle, o controle exercido pelo Tribunal de Contas, o controle externo. Vamos falar sobre o controle popular, o controle social, mas o nosso foco central será controle interno. E por que nós vamos dar essa importância a controle interno? Eu, como disse, sou fiscal, sou técnico do Tribunal de Contas. E me causou um grande espanto quando esse ano nós fomos pegar aquele relatório que nós, fiscais, temos que preencher e eu abri na primeira página. A primeira pergunta de todas, primeira pergunta, lá em cima, assim, número um, controle interno. E aí uma porção de dados que os fiscais, quando forem aos municípios, terão que levantar sobre a atuação do controle interno municipal, tanto no executivo quanto no legislativo. E por que me trouxe espanto quando eu abri lá e vi a primeira parte e tantas questões sobre o controle interno? Porque, apesar do controle interno, ele ser já um item, um assunto muito antigo na nossa legislação. Desde a lei 4.320 dos anos 60, depois Constituição Federal, anos 80, depois, anos 90, ali, a lei de responsabilidade fiscal, anos 2000, enfim. Toda legislação falando, um assunto antigo, controle interno, é algo que começou a ser cobrado agora mais intensivamente. Na iniciativa privada, eles já estão mais avançados aí no tema. Mas nós, da administração pública, Antigamente, um relatório do Tribunal de Contas perguntava, tem controle interno ou não tem controle interno? Era isso. Agora não. Tem uma porção de questões. O Tribunal elaborou lá cartilho, manual do controle interno do município. Então, é um tema da mais alta importância. Porque eu vou te dizer uma coisa. Como disse o Dr. Sérgio aqui na primeira parte da aula, O Tribunal de Contas, nesse momento, através da sua escola de contas, está num momento de ensinamentos, de instrução. Estamos aí participando. Pedagógico, eu diria. Mas essa questão do controle interno, fique atento. Fique atento. Agora, estamos em um período de recomendações. Mas escreva o que eu vou te dizer. Vai chegar uma hora que o fato de não se ter um controle interno atuante em um órgão vai ser motivo de reprovação de contas. Não sei se daqui a um ano, dois, três. Mas vai chegar isso. Nós vamos ver isto acontecer. Então, a mais alta atenção ao tema que será tratado agora. E para começar a nossa aula, eu quero dar aí uma diferença de alguns institutos, que muitas vezes são confundidos. Por exemplo, o controle interno e a auditoria interna. Qual a diferença de controle interno e auditoria interna? Bom, a grande diferença já começa que o controle interno, a sua ação, dentro dos modelos e dos momentos de controle que pode ser realizado, aquele lá, prévio, concomitante, a posteriori, o controle interno, ele age previamente. Previamente. Na pior das hipóteses, eu costumo dizer, concomitante. Agora, nunca a posteriori. Porque a posteriori, o ato já está concluído. Aí o que você faz? Você vai apurar ali os resultados, os prejuízos, tentar apurar ali os responsáveis. Enfim, como dizem por aí, Inês é morta. Agora, a auditoria interna, ela age exatamente nesse momento, depois do ato concluído. Depois que tudo já passou. Outra diferença é que o controle interno, ele incentiva a participação popular. A participação social. Ele incentiva essa participação da sociedade, o controle social sobre a administração pública. Então, aí, basicamente, já definimos diferenças entre controle interno e auditoria interna. E a diferença entre controle interno e sistema de controle interno. Porque o que acontece? Controle interno. Todos nós que somos servidores públicos, devemos, ali no nosso setor, ali no nosso ambiente, é promover controle interno. Por exemplo, quando você fica de olho em quantas folhas está se gastando ali no xerox da impressora ali do setor. Você está realizando um controle interno. No tribunal de contas, nós tivemos agora, que se não é de falta d'água, nós tivemos lá uma campanha, aonde se incentivou, se incentivou a diminuição de consumo de água ali, evitar o desperdício. E, no final das contas, deu certo. Nós estávamos vendo lá, alguns prédios economizaram quase 40%, 30 e tantos por cento lá. Então, quando algum funcionário olha e fala, olha, fecha essa torneira direito, isso daí nada mais é do que um controle interno. Agora, o que é um sistema de controle interno? Um sistema de controle interno é exatamente aquela institucionalização desse controle. Quando você pega essas ideias de controle interno e passa a fazer parte disso da cultura organizacional. Inclusive, essa questão de controle, a torneira que está vazando, o papel que está gastando, isso é algo que vem de baixo para cima. Agora, o sistema de controle interno é implementado pela mais alta administração. e é, então, disseminado no órgão, na instituição que está implantando aquele controle interno. Na verdade, o controlador, o funcionário, ele não tem a obrigação da institucionalização do controle interno. Quem tem é a alta cúpula, seja no executivo ou prefeito, seja na mesa da Câmara ou a presidência da Câmara. Então, dadas essas distinções. Agora, quando nós falarmos em controle interno aqui, eu não estou falando daquele funcionário que controla a folha. Eu estou falando exatamente dessa institucionalização, dessas atribuições que foi dada a um órgão, ali dentro, específico para cuidar desse setor de controle interno. Então, nós vamos aqui para os slides, nós vamos começar aqui, está aqui, pode pegar, obrigado, viu? Senão, eu vou ficar com essa folha de papel aqui, eu não consigo me expressar, porque você já percebeu que eu me expresso bastante com a mão, né? Eu falo mais com a mão do que com a boca, mas é assim mesmo. Vamos lá. Então, vamos aqui, planejamento e transparência é o módulo, sistema de controles é a aula, controle interno é aonde nós queríamos chegar. E aí eu já começo trazendo um dado importante para você, uma pesquisa que foi feita sobre a importância do controle interno. E aí se descobriu a origem do desperdício do dinheiro público no Brasil. Por má conduta, 7%, ou seja, é a menor parcela. Isso mostra, isso nos dá um dado relevante que não é por má fé que muitas vezes o gestor tem ali debaixo dos seus olhos um desperdício do dinheiro público, um gasto público desnecessário. Por má fé, por má conduta é 7%, graças a Deus, é a minoria. Agora, por supressão de controles pelos dirigentes, 13%. Por situações peculiares à atividade estatal, 17%. Agora, chama atenção aqui. Por insuficiência de sistema de controle interno, 63% dos casos. Ou seja, em 63% dos casos, seria evitado o desperdício do dinheiro público se houvesse uma institucionalização de um controle interno efetivo, que funciona, posto em prática nos moldes que deveria ser colocado. Eu sei que no final dessa aula aqui, muita gente vai falar assim, nossa, mas é muita coisa, vai dar um trabalho danado. Olha, eu não vou mentir para você não. Vai sim. Agora, toda grande caminhada começa do primeiro passo. Se não der o primeiro passo, ficar sempre, ah, é difícil, é difícil, e nunca faz o negócio, não vai funcionar. Então, aqui nós temos um dado relevante. E vamos continuar. Como tem sido descoberto tais desperdícios? Através de auditoria externa. Sabe aquela auditoria externa que o município contrata, muitas vezes com dispensa de licitação, que paga lá 200 mil reais, 300 mil reais, né, para vir lá uma turma e fica lá, faz aquele rebu na repartição, e não sei o que, tudo mais, né, e depois traz um relatório que não conclui nada. Ou traz conclusões que nunca serão colocadas em prática no órgão. Nesses casos, 2% apenas são descobertos através dessas auditorias. Então, cuidado com esse gasto aí, cuidado com esse gasto, esse gasto aí está fazendo gasto lá e não está chegando a lugar nenhum. Ínfima a porcentagem. Por informações de funcionários, 2%, mediante investigação especial, 2%, por mera coincidência, 3%, por meio de denúncia anônima, 5%. Você vai ver que essa denúncia anônima, ela tem importância em alguns casos específicos, onde realmente até o controle interno terá uma deficiência, nós chamamos de limitações do controle interno. É casos, por exemplo, de conluio. É conluio. É quando você tem ali várias pessoas envolvidas e é difícil você descobrir, né, por uma atuação do controle interno, porque não deixa rastro. Como você tem várias pessoas envolvidas ali naquela trajetória, né, naquela rotina, naquela sequência, não deixa rastro. Então, nesse momento, a denúncia, ela é importante, mas é só 5% dos casos. Por informações de terceiros, 9%. Em serviços de auditoria interna, 26%, ou seja, aquele a posteriori. Agora, pela utilização do controle interno, por setor, 51% dos casos. Isso daqui nos dá uma dimensão da importância. Se a gente parasse por aqui, eu acho que o nobre vereador, o nobre prefeito, já deveria colocar na cabeça, eu tenho que institucionalizar um controle interno efetivo. E aí eu tenho mais um dado aqui importante dessa pesquisa. Estudo realizado identificou e mostrou que o controle interno é o principal instrumento de combate ao desperdício do dinheiro público e qualificação do trabalho realizado na área pública, ao informar que as nações com menor índice de desperdício e corrupção são as que possuem maior número de auditores e fiscais formados e bem treinados. No caso, a Dinamarca e a Holanda, que possuem 100 auditores por cada 100 mil habitantes. Agora, pasmem, o Brasil conta tão somente com 8 auditores. 8 auditores por cada 100 mil habitantes. Com cerca de 13 mil auditores no total, apresenta um déficit de cerca de 160 mil auditores. Mas aí eu sei que já vem na cabeça do vereador. Eu sei, eu consigo ler os pensamentos. Consigo ler, estou antenado. E aí eu consigo ver que surge uma interrogação. Peraí, olha, o Tribunal de Contas vem aqui todo ano me fiscalizar. O Ministério Público já é uma pedra no meu calçado. Para que que eu, eu vou criar mais um órgão para me fiscalizar e ficar apontando defeito, apontando erro na minha gestão, na minha administração? Não, para com isso. Então, meu querido, agora eu vou desmistificar o controle interno na tua cabeça. Você vai entender que o controle interno, ele não fiscaliza você, mas ele fiscaliza para você. Na verdade, o controle interno são os teus olhos, vereador. São os teus olhos, gestor público. Porque, vamos falar a verdade, são tantas rotinas diárias numa administração pública, que muitas vezes, quando a gente ouve um político falar assim, ah, eu não sabia o que estava acontecendo na sala do lado da minha, muita gente não acredita, mas é de se levar em consideração, porque é muita coisa, é muita atribuição. Então, quando você institucionaliza um controle interno, você está colocando os teus olhos ali onde o ato acontece. Você precisa entender. O controle interno é o seu anjo da guarda, vereador. O controle interno são os teus olhos onde o ato está acontecendo, que você não veria, mas até porque a Constituição diz que quando o controle interno é instituído, a primeira pessoa a quem ele deve levar ciência de uma irregularidade não é para o Tribunal de Contas, é para você. E aí você vai poder tomar as providências cabíveis para sanar aquela irregularidade. para quando o Tribunal de Contas chegar, já está sanado. Estamos falando do Tribunal, mas quando a sociedade for cobrar, você diz, não, olha, tinha um problema, mas já foi resolvido. Foi resolvido lá na origem. Então, o controle interno desempenha exatamente esse papel. E é o que diz aqui, desmistificação do controle interno. Dirigente do que possa, diferente do que possam imaginar alguns, que acham ser o controle interno mais um órgão a infelicitar, a já estreita via dos administradores públicos, é necessário entender que não é nada disso. O controle interno, se bem ativo, se bem estruturado e ativo, constitui-se a própria presença do gestor público nos diferentes quadrantes de sua administração. É o olho mágico do administrador. É como se você, administrador, tivesse os olhos nas costas para ver o que está acontecendo atrás de você, ao seu lado, para ver o que está acontecendo ao seu redor. Para não ter depois a conversa. Porque, como a gente disse, não é por má fé que muitas vezes o recurso público é desviado. É por falta de informação. E o controle interno vem exatamente trazer essa informação. Agora, para isso, ele tem que ser bem estruturado e ativo. Ele tem que ter uma estrutura mínima. É claro que eu não vou trazer aqui, se você estava pensando que eu ia trazer aqui, ah, qual a estrutura do controle interno? Quantas pessoas tem que ter? Duas, três, quatro, cinco, eu não vou trazer isso. Até porque o controle interno não pode ser engessado. Não pode ser igual. Muitas vezes se faz com o planejamento de governo de alguns municípios, com a peça orçamentária que copia de um município para o outro. Eu sei que vocês fazem isso às vezes, que alguns fazem isso daí. E aí pega município que não tem nada a ver, que está escrito lá assim, ponte sobre o rio Piracicaba. Mas em Ribeirão Preto? Não, não passa. Como assim, ponte do rio Piracicaba e Ribeirão Preto? Foi cópia, não é? Não pode. E o controle interno também não pode. Tem que ser de acordo com a realidade de cada município. Tem Câmara Municipal, por exemplo, que a rotina é pequena. São poucas as rotinas, os trabalhos realizados ali, administrativos. Até porque o controle interno não vai atuar na missão legislativa da Câmara Municipal. Vai agir na parte administrativa. E às vezes um funcionário só designado para aquela função, você paga um prolabore para ele, um extra, um plus no salário dele, pronto. Já está instituído. Agora, tem lugares que precisa de um setor, de uma controladoria. Uma controladoria designada com um concurso público ali, aberto para se preencher as vagas dessa controladoria, porque não dá conta. Um, dois, três, não tem como. Então, falamos se bem estruturado e ativo. E trazemos aqui o que seria esse bem estruturado. Aqui, estrutura de pessoal da unidade de controle interno de cada um dos poderes e órgãos dependerá da administração e do volume das atividades a serem controladas. Designação de servidores efetivos e bem treinados. Isso daqui é importante. Isso daqui é muito importante. Não adianta pegar um comissionado, alguém que não é do quadro efetivo do órgão, para colocar no controle interno. Por quê? Porque você não dá prerrogativas para um trabalho independente. O que é que garante um trabalho independente do servidor público? Exatamente a estabilidade. Tem que ser efetivo. Então, ele sabe que ele pode apontar, que ele pode mostrar, fiscalizar, sem medo de uma punição. Ah, está exonerado do cargo. Não. Ele tem que ser efetivo. Tem que ser efetivo. e bem treinado. Bem treinado. Por exemplo, esse curso aqui, porque aí vem a desculpa. Ah, mas vai gastar dinheiro com treinamento. Esse curso que vocês estão tendo aqui não está gastando nada. É de graça. E muita gente não está participando. Ou seja, esse curso seria uma boa maneira de treinar lá o pessoal do controle interno. Tanto na questão de transparência, de planejamento, como na questão do processo legislativo. Então, existem cursos aí do TCU, do próprio Tribunal de Contas do Estado, gratuitos. Não paga nada. Então, tem que ter o auditor independente, que audita aí, às vezes, empresas, até prefeituras que são contratadas para isso. Essas auditorias independentes, para receber lá o certificado do CFC, para ser auditor independente, tem que ter uma carga mínima de cursos por ano. Você sabia disso? Pois é, e por que o controlador interno não vai ter? Não, tem que ter. Tem que aperfeiçoar, tem que aprimorar, tem que ser bem treinado. O controle interno tem que ser instituído por lei. Por lei. E aí, entra aquele negócio. Executivo, lei. Câmara Municipal, resolução da Câmara. Isso para instituir o controle interno. Agora, para se criar o cargo. O cargo de controlador interno, aí é só por lei. Tanto Câmara, quanto Executivo, hein? Tem aí uns órgãos, estão tendo problemas aí, porque foram criar cargos por resolução. Não existe. Constituição diz que só cria cargo, lei, em sentido formal. Prerrogativa de acesso a quaisquer documentos e informações necessárias ao desempenho de suas funções e dar os encaminhamentos necessários para o cumprimento da legislação. Então, você não adianta você proibir o acesso do controle interno. Aqui o controle interno não entra. Aqui o controle interno não mexe. Senão, não pode. Não pode. O controle interno tem que ter acesso à documentação, senão não tem como fiscalizar. É claro que ele vai ter acesso à documentação que está ligado ao seu trabalho. Ah, não, eu quero prejudicar aquela pessoa, eu quero ter a documentação sobre ela. Não, não pode. Aí não pode, não. Mas tem que ter acesso à informação, assim como o Tribunal de Contas. Chega o Tribunal de Contas lá no órgão, ah, não vou dar o papel. A gente tem um problema, limitação de escopo. Não tem como realizar o trabalho. E o mesmo acontece com o controle interno. E ligado à mais alta instância de governo. É o prefeito, é a Câmara, a mesa da Câmara Municipal, ou o presidente da Câmara. Não adianta colocar um subordinado, porque como ele vai fiscalizar alguém a quem ele é subordinado? Não tem como. Tem conflito de interesses aí. E ele tem que ser ativo. Eu costumo dizer que o controle interno não pode ser uma folha de papel. Por que eu estou falando isso? Porque tem lugares que nós vamos, tem municípios que nós vamos fiscalizar, que você vê claramente, claramente, que foi colocado ali no papel porque o tribunal ia pedir. Ah, tem controle interno? Tem. Aí o tribunal ia assinar lá. Só que agora o tribunal está querendo bater um papo com o controle interno. E aí, quando a gente vai bater o papo, a gente vê que o cidadão não entende do assunto. Até porque você tem que colocar pessoas das áreas afins que possam desempenhar o trabalho de controlador interno. Não adianta. O município pegou o dentista e transformou no controlador interno. Isso eu vi, não me falaram não. Aí, beleza. Dentista. Eu tive um professor de direito constitucional, um dos maiores que eu já vi, melhores, que é dentista de formação. E o cara entende muito do que fala. Então, vamos bater um papo. Vamos ver como que é. Aí comecei a fazer as perguntas. E qual é o controle de estoque? E como é não sei o quê? E o planejamento? Por fim, ele não aguentou mais minha pergunta. Ele falou, Alexandre, eu posso te falar uma coisa? Eu só estou aqui porque me colocaram aqui. Eu não sei nem o que eu estou falando. Eu entendo. De ponte, eu entendo. Aqui, de boca. Ponte, boca. Outra ponte, eu não entendo. Sei nem o que você está falando. Entendeu? Aí você percebe logo que está ali para cumprir uma tabela, um papel. Teve um município que eu fui fazer um estudo, não é daqui, não é lá para o nordeste do país? Município pequenininho. O prefeito, ele designou lá, fez, instituiu o controle interno e colocou. Controlador interno. Sabe quem era o controlador interno daquele município? A mulher do prefeito. Olha, guardada a piada pronta, né? De que quem mais pode controlar o prefeito se não a mulher dele. Isso é piada pronta, né? Mas, gente, não pode. Não pode. Isso daí é nepotismo. Súmula 16, súmula vinculante 16 do STF. Não pode. Aí, como se não bastasse, a mulher do prefeito era secretária do planejamento. Agora, como ela pode planejar e ela pode controlar ao mesmo tempo? Quem estudou um pouquinho administração sabe que existem quatro funções da administração, né? Quatro funções. É planejar, organizar, dirigir e controlar. Cada um é por um. Sabe aquela história de cada um no seu quadrado? É isso. Agora, como ela planeja e controla? E pior, ela era ex-prefeita do município. Ou seja, estava tudo em casa. Aquilo ali, gente, desculpa, mas era uma mera folha de papel. Não pode. Não pode pegar o cidadão que é parte lá da comissão de licitação e colocar para o controlador interno. Ou você pode, mas que tenha um segundo. Para que nesses atos da licitação, ele não controle, ele não fiscalize. Ele vai se autocontrolar, se autofiscalizar? Não tem como. Então, não pode ser uma mera folha de papel. Ele tem que ser ativo. Tem que existir de verdade. E aí, quais as atribuições do controle interno? Eu costumo dizer que o controle interno, sabe o Tribunal de Contas, quando chega aí no município, que vê tudo? O controle interno é assim também. É claro que ele vai desempenhar um foco maior naquelas atividades mais rotineiras, mais aparentes da administração. Por exemplo, contabilidade, licitações, muito importante. Agora, existem algumas rotinas que ele vê esse ano e no ano que vem ele não vai ver. Ele vai ver outra rotina. São pequenas. Então, ele vai vendo aí de acordo com a estrutura daquele órgão, daquele ente. Então, ele atua nos quatro E's. Na administração, nós temos quatro E's, que é eficácia, efetividade, eficiência e economicidade. Nesses quatro E's, ele vai atuar. E ele vai atuar desde o planejamento, do planejamento da ação governamental, passando ali pela execução e até o momento do resultado, da cobrança do resultado. Porque se você planejou, executou, tem que trazer algum resultado. Por exemplo, planejamento. Onde que o controle interno vai atuar no planejamento? Por exemplo, no planejamento de uma licitação. Tem que planejar. Planejar como? Porque você espera que um cidadão que é do controle interno, ele esteja, por exemplo, atento às decisões do Tribunal de Contas. Todo dia ele entre lá para ver a jurisprudência do Tribunal de Contas. E aí, numa licitação, ele vai trazer. Olha, isso daqui, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas, é uma cláusula restritiva da participação de licitantes. Isso daí, gente, para quê? Para depois evitar problemas. Problemas do tipo, aí entra um cidadão com impugnação do edital, o edital é paralisado. E, às vezes, na demora do julgamento daquela impugnação, é um serviço necessário, um serviço continuado ali de caráter indispensável que não pode parar no município. E aí, o que muitos municípios fazem? Começam a contratar com dispensa emergencial, por causa aí do problema na licitação, aquilo que, às vezes, nem poderia. Nem poderia. E aí, demora um pouquinho mais? Além de tudo, tem que fazer uma coisa que, olha, dá arrepio do alto da cabeça à planta dos pés. Prorrogar inexigibilidade e dispensa de licitação não dá, né, gente? Não dá, mas tem município fazendo isso. Tudo por falta de planejamento. Aí, constrói lá o prédio da escola em cima do lixão. Não foi o que aconteceu com a USP Leste? Construir em cima do lixão? Falta do quê? Planejamento. Eu já fui em municípios que foi feita toda a licitação. Vamos lá fiscalizar. Quando... Construção de escola. Cheguei lá para ver a construção da escola. Era um terreno onde tinha uma placa bem grande. Vende-se. Ah, espera aí. Está vendendo esse terreno aqui? O cidadão que era gestor do contrato, ele não tinha se dado ao trabalho de ir no terreno para ver o que tinha no terreno. E fez a licitação. Porque a licitação é um gasto para o município. Né? E fez a licitação. Depois, aquela licitação foi cancelada. Por quê? Aí eu perguntei para ele. Falei, então, isso daqui foi, na verdade, um terreno que foi doado por um cidadão que queria fazer um loteamento aqui para ter aprovação lá na prefeitura. Doou uma parte para a prefeitura para poder liberar. Olha que coisa. Não pode. Tem que ter um planejamento. Na ação governamental, tem que ser planejado. Né? Para evitar problemas desse tipo. Aí, a licitação lá tem problema, começa a pagar conta que não podia, fazer despesa e pagar conta com adiantamento. Né? Coisa que, às vezes, não pode. Em algumas situações. Porque a regra é o modo convencional de se pagar a despesa. Mas tudo falta de planejamento. E aí, você vai para a execução da ação pública. Você tem a execução da ação pública. Controle interno tem que estar lá. Já fui em municípios que... Sabe aquele programa de auxílio moradia? A prefeitura paga um aluguel lá para o cidadão e tudo mais. Ele tem que levar o recibo que está pagando o aluguel mesmo. Chegando lá no município, pedir um mês só de recibos de aluguéis pagos. Querido, você não tem ideia do que nós encontramos lá. Auxílios moradia sendo pagos vários para a mesma família. Para a mesma família. E essa mesma família apresentou recibos de aluguel de um mesmo local. Como assim? Você paga vários aluguéis para um imóvel só? E como se isso não bastasse, hoje nós temos uma ferramenta poderosa. Poderosa é o tal do Google Earth. Google Earth. Que lá da repartição você puxa lá e vê o que está acontecendo naquela rua. Tinha endereços que nós puxávamos, que era um terreno baldio. E estava sendo pago aluguel. Como assim? Podia construir uma barraquinha lá. Não, estou morando na barraca. Não, não dá, né gente? Então, quer dizer, tem que acompanhar a execução. Tem que estar lá. Outro município, sabe, precatório, mas não que o município tenha a pagar, que o município tenha a receber. O município tinha que receber alguns precatórios. Alguns anos já estavam aqui lá. Precatório demora, todo mundo sabe. Sabe o que está acontecendo? Os advogados contratados pela prefeitura para defender a causa daqueles precatórios lá, estavam recebendo e embolsando parte do dinheiro que era da prefeitura, do precatório recebido pela prefeitura. Ninguém viu. Contas de prefeitura. Às vezes as prefeituras aí, câmaras, tudo, abrem uma porção de contas em banco. Às vezes perdem o controle. Já vimos casos de cerca de um milhão, dois milhões de reais parado em contas, que nem no balanço estavam, porque a administração não tinha nem conhecimento mais daquelas contas. E dinheiro lá parado. Que poderia estar sendo investido. Então, às vezes se reclama bastante, eu estava vendo, né? Ah, não tem dinheiro. Ah, vamos cuidar do que tem, então. E o controle interno age aí. Sabendo do que está acontecendo. E o controle interno chega na execução. No resultado. Você planejou. Não planejou? Agora você vai comparar aquilo que foi planejado com aquilo que você tem de resultado ao final. Isso é uma lógica. Não, a gente planejou, mas agora saiu. Ah, tá bom do jeito. Não, tá bom não. Vamos ver se saiu. Até porque o planejamento é algo constante. Isso daí é fruto de uma próxima aula numa administração. Você vai adequando o planejamento. E aí você faz o comparativo. E olha, gente, o tribunal está de olho no resultado. Está de olho no resultado. Sabe? O nosso presidente, ele tem falado muito nas palestras que ele tem dado a respeito de auditoria de resultado. E quando eu falo em resultado, é aquele negócio. Ah, a prefeitura aplicou os 25% da educação? Olha, tem bastante que aplica e tem muitos ainda que não, né? Andam descumprindo aí, não deixam a margem. Lá na hora da glosa, acabam tendo as contas rejeitadas por causa de aplicação na educação. Mas muitos aplicam. Mas espera aí, aplicou 25% na educação. E a qualidade da merenda? O dinheiro realmente chegou lá no professor? Qual a qualidade do ensino? Qual o índice lá? Não é padrão, mas é um bom referencial o índice do IDEB, daquele município. Tem que controlar. É resultado. É resultado. Aplicou os 15% da saúde? Aplicou. Mas espera aí, tem que ir lá de vez em quando? E nós do Tribunal de Contas fazemos isso? Vamos lá na vizinhança em torno do posto de saúde bater palma nas casas? Saber se eles estão satisfeitos. E aí a gente encontra casos de cidadão aguardando um ano por um exame. Por uma consulta. O médico está lá só no nome, mas não está lá efetivamente. Qual é o tempo de espera numa fila de um posto? Tem que averiguar isso. E o controle interno está dentro disso. Está ali ligado nisso. Porque aquilo que o Tribunal de Contas gosta, o controle interno adora. Olha, aquilo que o Tribunal de Contas gosta, o controle interno adora. Entendeu? Então tem que estar ligado. Hoje em dia, negócio de tecnologia, né? Está na moda. Vamos aqui informatizar o órgão. O que tem de mais moderno por aí? Tablets. Vamos comprar os tablets, como eu já ouvi de alguns. Vamos comprar os tablets. Vamos modernizar aqui o órgão, a instituição. Vamos dar o que tem de mais moderno para os nossos servidores. Legal. Aprovo. Nota 10. Só que depois que deu, controle interno tem que ver se atingiu o resultado esperado. Tem que ver se atingiu. Peraí, melhorou em que aqui o atendimento ao público? Na educação, que muitas vezes hoje em dia está se comprando. O que é que melhorou aí na qualidade do ensino, no aperfeiçoamento do aprendizado? Olha, no ensino não melhorou nada, mas eu aqui no Candy Crush já estou na fase 150. Não pode. Não pode. Tem que ter uma efetividade do trabalho público. Então tem que se apurar o resultado. E o controle interno vai atuar em todos esses quadrantes. Até porque, como foi dito, o cidadão que é designado para o controle interno, ele vai ter um prolabório, um extra. Ele tem que justificar esse extra dele. É bastante trabalho, mas também justifica o extra. E além de tudo, gente, brincadeiras à parte, o mais importante, a satisfação de saber que você está prestando ou ajudando para que seja prestado um serviço de qualidade à sociedade que é mantenedora dos nossos salários. Então, aqui nós já falamos, tudo mais. Ele acompanha, ele gera relatórios. Essa diferença nós já falamos. Inclusive, eu tenho um vídeo. Porque eu falei para você que o controle interno, ele não atua sozinho. Muita gente confunde, por exemplo, o controle interno com ouvidoria do município. Não tem nada a ver. O controle interno pode até se utilizar de dados trazidos pela ouvidoria. Mas ele, a ouvidoria, não se confunde com o controle interno. E esse controle popular, que é trazido pela ouvidoria, ou, como eu disse, de ir lá na porta do vizinho do posto de saúde, saber como está lá a saúde, da escola, saber como está a educação lá, tudo mais, né? Isso daí é muito importante. E o controle interno, ele tem que incentivar. E aí eu trouxe um vídeo aqui, que na verdade é da controladoria do estado do Goiás. Você me pergunta assim, Alexandre, e aí, funcionou lá esse vídeo que você vai colocar aí? Se funcionou, eu não sei. Mas que a iniciativa foi boa, foi. Foi muito boa. Da controladoria incentivando a participação popular. Vamos ao vídeo e nós já voltamos. É comum vermos em jornais, revistas, propagandas e discursos a afirmação que no Brasil tudo é muito caro por causa dos impostos e que a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo, que grande parte dos recursos do governo são desviados pela corrupção e que o governo sempre está disposto a criar novos tributos para financiar seus gastos. Até que ponto isso é verdade? Quanto de imposto está embutido nos produtos que adquirimos? Quanto o governo arrecada e quanto ele gasta? Como o governo gasta, o que é arrecadado? Para responder essas e outras perguntas, os governos comprometidos com a democracia estimulam a transparência e o controle social. Transparência é o dever do Estado, como guardião de recursos que pertencem ao conjunto da sociedade, de prestar contas aos donos do dinheiro, ou seja, todos nós, sobre o que ele está fazendo com o nosso suado dinheiro. O outro lado, entendido como controle social ou participação social, é o exercício do direito-dever do cidadão, fiscalizar, monitorar, controlar, influenciar e contestar as ações e os atos do administrador público. O exercício do controle social é um dos mais importantes mecanismos de prevenção da corrupção e fortalecimento da cidadania, já que pelo tamanho do Estado, é impossível que as instituições de controle, sozinhas, consigam assegurar a legitimidade de todos os atos da administração pública. Homens, mulheres, jovens e adultos, independentes de sexo, raça ou religião, são partes legítimas para denunciar ou contestar os atos da administração pública, sejam sozinhos ou reunidos em associações, ONGs ou grupos de interesse. Para saber o que o governo faz, o cidadão pode procurar um dos mecanismos da transparência pública, como os sítios dos órgãos, ou ainda, caso haja um questionamento, utilizar o Serviço de Informação ao Cidadão, que no Estado de Goiás é centralizado na Ouvidoria Geral do Estado e pode ser acessado por qualquer portal de órgão público. Caso o cidadão encontre algo que mereça ser melhor investigado por conter indícios de irregularidade, por não ser legítimo, ou ainda, por não estar totalmente transparente a motivação e os benefícios daquela ação governamental, o cidadão pode denunciar o caso à Controladoria Geral do Estado ou aos outros órgãos de controle, por exemplo, o Ministério Público, Tribunal de Contas, um dos Conselhos de Políticas Públicas, as ouvidorias e corrigidorias dos órgãos, delegacias de repressão a crimes contra patrimônio público, ou ainda, à imprensa ou a organizações não governamentais, especialmente organizadas e dedicadas ao controle social. Ao elegê-lo governante, o cidadão empresta a chave do cofre para o administrador público, mas não lhe dá um cheque em branco. Saiba onde e como o seu dinheiro está sendo gasto. Dificulte a ação dos oportunistas e dos aproveitadores que utilizam a administração pública em benefício próprio e ajude a construir um país, um Estado e um município melhor para nossos filhos e netos. Não foi legal a iniciativa? Deu resultado? Eu não sei. Mas a iniciativa da Controladoria, de chamar o controle popular, de trazer ali a informação para o popular, muito interessante. E é uma das diferenças da auditoria interna do controle interno. A auditoria, ela vai, depois que o ato está concluído, apurar resultados. Apurar os erros, apurar, tentar ali jogar a culpa em cima de quem tem que ser julgado. Agora, o controle interno, não. É tentar evitar que a falha, o erro aconteça. Relacionamento com o controle externo. Por que eu coloquei esse item? Primeiro porque a Constituição dá algumas prerrogativas ali desse relacionamento, controle interno e controle externo. E, hoje, pelo menos aqui, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem a ideia do seguinte, tem que chegar uma hora na administração pública que, quando nós chegarmos para fiscalizar no município, a gente não procure o contador, procure se for necessário. Mas, em primeiro lugar, o controle interno. Porque o controle interno...